Em relação aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva ou explicativa. A pesquisa exploratória, ela geralmente é o primeiro passo a ser dado num trabalho científico e ela tem como objetivo buscar uma familiaridade maior com o problema, tendo como objetivo tornar esse problema explícito ou levantar hipóteses sobre esse determinado problema. Essa pesquisa exploratória, ela tem como exemplos de aplicação as pesquisas bibliográficas. A pesquisa descritiva, ela objetiva a descrição de características de uma determinada população, de um fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis. Dentre as pesquisas descritivas, estão aquelas cujos objetivos são estudar, por exemplo, as características de um determinado grupo, distribuindo-os por idade, por escolaridade, por estado civil, ou então, um outro exemplo, estudar o nível de entendimento de alguns órgãos públicos de uma determinada comunidade, por exemplo, em relação às suas condições de habitação, nível de criminalidade, escolaridade. Outro exemplo seria em relação ao levantamento de opiniões, atitudes e crenças de uma determinada população. Temos ainda um outro exemplo, quando se busca descobrir a associação entre variáveis, por exemplo, em relação a pesquisas eleitorais, a relação que há entre preferência partidária, a escolaridade dos eleitores. As pesquisas descritivas, elas normalmente assumem a forma de levantamento de dados. Na pesquisa explicativa, o objetivo que se destaca é a identificação de fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência de determinados fenômenos. Uma pesquisa explicativa, ela pode ser a continuação de uma pesquisa descritiva feita previamente, pois o objetivo é explicar um fenômeno e para isso exige-se uma detalhada descrição deste fenômeno. As pesquisas explicativas, normalmente, elas são classificadas como experimentais ou expo-factor, que nós iremos ver um pouco mais à frente.